E aí galerinha, estamos de volta depois de um merecido descanso e hoje vamos de Death in Texas com Iorion, o nosso querido legadinho, né, voltar para o formato que nos fez, né, do pó veio, do pó ao pó voltou. E agora será a lista do J-Cloud com Iorion, de coisas mais diferentes, e também a maravilhosa Saga de Urza, são quatro sagas e seis alvos para a saga do Mendeck, né, além do fato de que a Sheldon também entrou a roupa da Stony Forge. Estou animado, vamos ver, né, se a gente classifica para o Mama Traders Legacy, no Pioneer a gente só tomou piromba, mas é isso aí, né, de vez em quando está bom, de vez em quando está bom. Como vocês estão aí, molecadinha? Os Mandias, né, como sempre, a máquina do mal, o Space Ginger, já está bem pra caramba, só que vai ser passado, né, essa galera que está pior de 18, 2, vai tudo ser passado, eventualmente, mas, pô, já é bem da hora, né. 35% de um in-rate é fada, mesmo sendo, né, um in-rate menor, porque se o cara joga 40 a maior partida, pô, 7-3, é zica, meu amigo. Agora que eu vi que o nome do Todd Anderson na live é Thund, vocês lembram da pasta Thund? Gostosa de comer essa pasta. Delícia. Olha, tem tanto de bebê. Nossa, é uma delícia. Bem, falando um pouquinho sobre o deck, né, um abraço para o pessoal do... Fala aí, Pin2, beleza? Um abraço pessoal do YouTube, né, se essa live irá para o YouTube eventualmente. Esse é o Defend Texas, né, um deck bem antigo do Legacy, é o deck que eu provavelmente mais joguei na minha vida, muito mais do que Valakut. Não parece loucura, mas é verdade. Muitos anos, né, esse ano vai fazer 11 anos que eu jogo de Defend Texas. Alô, YouTube, fala Fuzi, de boa? E a estratégia desse deck é atrapalhar o seu oponente com Mana Denial, de Wasteland, de Shaddam Port, Thalia e outras maneiras de atrapalhar, né. Como Madre das Runas, que o oponente não consegue matar nossas criaturas. Espírito do Labirinto, que trava decks de Cantrip, Recruiter of the Guard, que tutora 99.9% das criaturas. A única criatura entre main side que ele não tutora é o Timeless Dragon, né, porque se sim, ele vai revelar o Iorion, então nem vai entrar ele nisso. Fora isso, ele tutora qualquer coisa. Temos 4 Plushers, 4 Solitudes e 3 Skyclave Apparition, então a quantidade de removores desse deck é bem alta. Nós não somos underdogs, mas contra partidas, o cara faz um Belver, você tem uma quantidade bem alta de removores. E aí tem uns fan-offs, né, o Catar Comando, que destrói o Artefato e o Encantamento Alvo, o Flickr Risp, que flica uma permanente. Fala, Ney, como você tá, meu querido? De buenas? É, o Flickr Risp, que você blinca qualquer coisa do deck, né, você pode tirar permanentes, resetar sagas, fazer uma caralhada de coisas. É, o Santo Preleite, que é o Cálice no Palito, entra em campo, vocês pagam um número de mágicas de não criatura desse número, um custo desse número não pode ser jogados. É, a Solitudes, pra garantir que a gente vai ganhar dos decks de criatura. E um Timeless Dragon, né, ele é 5 mana, 5, 5, voar, ele tem Plain Cycling, paga 2, descarta ele a qualquer momento, pega uma carta de planície, só tem planície básica nesse deck. Só que ele tem Eternalize, você pode pagar 4, exilar ele do seu cemitério e fazer uma token 4x4 dele voar. E a parte legal é que isso não conjura, então contra decks de Stain Street é muito legal. Finalmente de buenas, pronto, conversa delícia. Vamos lá. O Side não me agrada muito, mas o Jcloud ganhou o PTK esse fim de semana com isso, eu conversei um pouquinho com ele, até ameaçou que ele tava querendo cortar o Baterscore do deck, né. Ah, inclusive tem Stainford, temos Shadowspear, GT, Baterscore e Kaldra, sem espadinha. Ele ameaçou cortar o Baterscore, aí eu ameacei ele de Moerte, porque não dá, né, Baterscore é muito delicioso. Se sai de uma Needle, permanências problemáticas, duas Graffiti Diggers Cage, Zenith e decks de cemitério, três Surgicals, um Containment Priest contra Zenith e decks de cemitério, um Peacekeeper, que enquanto eu estiver pagando o custo dele na manutenção, criaturas não podem atacar, então isso aqui é muito bom contra elfos. Você fica enrolando, 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 uma hora você faz uma mesa e ganha, né, principalmente com Matri, que ele não vai poder dar Decay, então você fica enrolando o jogo, até eventualmente você parar de pagar o Peacekeeper, bater e acabar o jogo, né. Dois Conscious D, e também é muito bom contra decks de debits. Dois Conscious D, Edgment, permanências problemáticas, né, Planeswalkers. Dois Conscious D, 4 Leiline Preta e um Iorion do Amor, né. E o Tirit Land nós temos 4 Caracas, 4 Caracas, 4 Trace Lens, 4 Saga de Urza, 4 Puerto Richadano e, acho que são 18 Planícias. É uma quantidade bem alta de Planícias. Vamos lá, que medo de cemitério é esse? É, eu também achei estranho, mas eu fui na dos caras. Tem bastante gente com uma quantidade de hit assim pra cemitério. Talvez eu colocaria algum hit pra Storm, né, porque não tem canonista, não tem Definite Science. A gente pode mexer na lista também, não se esqueçam disso, mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tem 10 slots contra cemitério. Bem, vamos lá? Vou pegar o nosso oponentitos. Qual vai ser o Predit de hoje, hein, molecada? Olá, Lair. A melhor cara pra dar e tá com a sua licitação? Os caras, é isso, é verdade. Ele é meio em tratamento popular antes do Bontagavan. Então, mas é que o... Qual que é o nome dele? É Jcloud. O Jcloud ganhou esse fim de semana, né? Já tinha... Não, é que hoje não é Liga, Ney. A gente pode... A gente pode trocar o deck e trocar a lista. O Joker, vamos enfrentar o Coringa. Vocês já assistiram o filme do Coronga? O melhor filme de todos. Eu sou o Coronga. Fizeram análise de que ele me intertema o ruim em rede baixíssimo. É, se todo mundo tiver 10 hate contra o Reanimator, o Reanimator vai ter um in-hate baixíssimo. Vamos jogar 5 partidas e ganhar 5 também, isso é verdade. E Orion... Ah... O oponente me igual, acho que essa não tá decentinho. Vai, a gente tem 2 emovos. O Butterscora é uma carta morta, mas o Espírito do Labirinto é muito bom. Principalmente se o oponente tiver... Small Library. Terta. Vou conectar aí. Eu vou... A gente me igual a quanto? Não sei se... Ah, tá aqui. Eu vou começar de plushers, né? Problema. Ainda vou começar de plushers. Pra mim, a Chandler continuar em campo é pior do que ele ter mais mana. E agora eu consigo baixar o Ace, castar o Vaio. Aí o pai gosta, hein? Ele deu show from Ponger. Aí nós gosta, hein? Viola. Viola é minha viola. Né? Essas listas atualmente têm básicas, então se ele achar uma fete ele consegue pegar um termo básico. Gostei. O cara escolhe o draw deles. O cara escolhe o draw deles. Essa aqui nós gosta. É... Bem. Eu vou fazer o espírito aqui na mão. Porque aí ele não vai poder dar Ponger nem Brainstorm. Ele dá uma foal. Chato. Vamos lá, traders. Fala, Edu. De boa, mano? IRL. Eu fico ativando o Vaio no passe. No mal, eu não faço isso não. Acho que o oponente vai conceder esse aqui. Não vou baixar o Waste aqui, não. Ah, é. Não dá, né? Quando o cara não acha... É... É diferente. É... Talvez a gente queira com o Seus Judgment. Mamada. É... Contra Delver, catar comando é minimamente decente, porque ele tira a Turpor Orb, mas eu não sei se é algo que a gente quer nessa mente. Porque eu poderia subir as leilines para atrapalhar a Mark Tide e a Chandler. Esse game foi rápido. Ah, é que quando o cara zica e você está de Defend Texas, o game é de buenas. Vamos jogar. Valeu, Edu. Obrigadão, mano. Tá. Eu acho que as coisas que a gente pode reduzir são... Talvez não precise de construir a última resposta. Dois recruiters. Eu não sei se eu vou querer catar, porque se o cara tiver... É um artefato só no site que ele tem. E a gente pode subir três leilines. O que vocês acham? Não vou me ligar atrás de leiline, mas... Tira o dragão. Cara, o dragão é importante para desicaido, porque tem muita fonte em color. Obrigadão, viu, Mark? É nóis, mano. Só quando eu ponho a Monarque. Valeu, agradeço vocês, meu cara. Bem, eu vou na do Edu, então. Ele está tirando o pato e a carta branca também, né? Eu não preciso. Eu estou no draw. Eu vou deixar o dragão. Tipo, é que assim, no Legacy, eu podia ter dado a way de turno 1. E a gente já teria ganho. O jogo já estava ganho. Porém, não dava para saber se ele não tinha mais terreno na mão, né? Se fosse uma Waste, eu prefiro que fosse uma Waste no lugar de uma das sagas. Tem um file que eu vou ver se é obrigado a dar counter. E... A coisa está linda, está maravilhosa. Os caras têm medo de Wasteland. Quem tem medo de Wasteland. Se não dá, não. Ele disse, não tem medo, não. E olha. Dá counter nisso. Se ele não dá counter nisso, uma grande chance dele nunca mais dar counter em nada. A moda eu não atrapalho. Tá bom. Tá bom. É um counter key. Eu passei isso também. Vamos ouvir um choque de cultura hoje. Vamos fazer a saga. Tentar dar uma plau. Tem certeza que isso aqui dá dinheiro? Lógico. Tá todo mundo fazendo dinheiro no podcast. Já não... Beleza, e agora a gente... Qualquer idiota falando por três horas sobre um assunto que ele não sabe nada. Isso deve dar dinheiro mesmo. Posso começar? Já começou. Já está citado. Se vocês quiserem, eu posso tirar o... E Maurílio dos Anjos apresenta o ambiente de música. O seu podcast secreto musical. E minha barulhça. Boa noite, amantes da quarta arte de todo o Brasil. Está começando mais um ambiente de música. O seu podcast secreto musical. Para ouvir enquanto você dirige. É, eu vou só... Nós estamos de forma remota, ainda escondidos do Rogério, né? Porque... Eu estou em fuga ainda, hein, gente. Não estou escondido ainda não, hein. Exatamente. E hoje, para as plataformas do canal Brasil e YouTube da TV Quadro... Eu não sei se eu vou conseguir prestar atenção, ó. ...mais polêmicos da cultura mundial. Pode ver aqui. Um ritmo que quase fez com que uma geração inteira parasse de se reproduzir. Eu vou fazer só ficar fazendo token, eu não quero expor essas outras coisas, né? E... No próximo turno a gente consegue pegar um Vial. Pode pegar também o bagulho que exila a cemitério. Talvez seja a melhor opção. E manipulou. Não é muito bom, eu tipo... Ele não conseguiria matar a Thalia na passe, né? Realmente, se fosse um gutshot. É um bom momento de remover o cemitério dele. Porque aí acerta bastante para... Eu te abençoar nunca nem feliz. A mina que eu amava, no fim nunca me quis. Oh, oh, oh. A mina que eu amava, no fim nunca me quis. Oh, oh, oh. A mina que eu amava. É só me... Me maripou. Dizia que eu era foda e putiu meu amor. Oi. Tapa na orelha do monarque. Na orelha não, cara. É uma palavra muito forte. Mas sim, com certeza. Agora vai passar o dia todo fazendo o robôzinho. Com certeza. Eu vou bater quatro. Eu vou pegar uma Soul Guide e eu já vou estourar no meu turno. Mas eu vou bater primeiro. Aqui uma das maneiras que a gente perde aqui é ele cagar o Mark Tide. Pronto. Agora Lucas Harkin. Esse é o Capitão do Movimento. Senta o dedo nessa porra. Agora o Lucas Harkin não crê, mas não amo. É o Prince Storm. Se ele não der o Bolt agora... É, tá. E vamos bater aqui. Então, no próximo turno já dá pra... Equipar. A gente precisa ter que dar uma token e equipar. Pegar uma Viola. Viola, minha Viola. A gente... Deixa quatro, cinco, seis. Mato esse. É o My Conquister, tá? Ele deu o Waste. Então, a gente não vai pegar mais nada. Tá, o D7. Caralho, o cara deu três pre-storm já? Tá, tá aí, agora. Isso. Tem que deixar o W98. Olha a Plouchers do Topo. Como que o pai compra. Espera. Tá, Guia. Ela é tão linda, é tão perfeita, é tão do crime. Que até me sinto um rei. Louca, se o avisa. Não, não é só fantasia. Sei que ela é pra toda a vida. Nossa história aqui se criou. Parsi. Vamos ao e-poesia. Oh, 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 oh. Foi com você que eu escolhi viver. Não tô entendendo. Uma Lend não seria tão ruim, né? Eu defendo a Dani. Vou fazer uma Madre só após o combate. Se o cara tiver dois Bs, a gente toma dois Bs. A gente tem muita criatura atacante que é letal. Grande Dani, né, cara? Foi com você que eu escolhi. Chupa, Delver. Nossa, assim que essa Waste agora já foi. Nem precisamos fazer o... E olha. Bem, começamos com zero no Mama Traders. Isso que a gente só deu um remoto no Cadê. Limit. Muita gente não sabe, mas a classe média sofre. 90% das pessoas da classe média morrem um dia. 90% das pessoas da classe média morrem um dia. Os outros 10% também. Isso aí é apenas quem tem o QI 6 mil pra cima. Nossa, eu lembro na época do Among Us que a galera ficava postando vídeo. Estratégia de QI 8 mil. Estratégia de QI 1 bilhão. E na verdade, tipo, o cara deu sorte. Lomas Lomero. Já não deu pra classe média. Já não deu pra classe média. Chegou. Olha, a batalha é dos careques, hein? Vamos mudar. Não, querida. Deixa eu não vou militar. Essa é uma equipada, né? Esse arriscado. Duas interações e a gente vai pra cá. Só registrando o ódio ao Monark. Fala, QI. É de boa, mano? De boa também. Suave. É, Monark, meu Deus do céu. O cara... É que o cara se esforça, né? Vamos ver o que é. Tá frente, provavelmente. Eu acho que a gente vai acabar concedendo agora, mas... Eu acho que a gente vai acabar concedendo agora, mas... Claro que no drama é uma bosta, mas... Mas a gente tem um... Nossa, mano! A solitude arranca as pontes. Dez grave hates. Dez grave hates. Verdade. Verdade. Tá. Grave troll. Tá, ok. Ele vai abrir bem. Eu acho que a gente vai acabar concedendo agora. Mas... Uma jogada muito boa de arrancar ponte. Eu não tinha tocado que a solitude faz isso, né? Primeira vez que enfrenta o dread com solitude. Mas é que é Stony Forge pra Water School, você volta o Water School pra Mão. Eu vou deixar a Narcan Weva vindo. Só que eu vou dar plushers nela. A gente vai arrancar duas pontes e ele não vai ter nada aqui pra... Nossa, ele não tem Dredger. Tá, tudo bem que ele pode despertar a mão. Tá ruim ainda, né? Tipo, provavelmente não vai ganhar o G1. É interessante saber que solitude flode ele. Que girl. Tá, agora ele vai descartar. Estourar a LED. Recapitular o Looting. E ainda ter o Coliseu. E acabou, né? O problema é a Therapy, né? A gente não tem um espaço de fazer Stony Forge sem tomar Therapy. Brecha pra Mão. E Brecha pra Mão. Nossa, que maravilha. Melhor ele. Se ficar pro Lão aqui. Ah, tá. Vai descartar. Verdade. Vai descartar. Ah, ele não segura a prioridade, eu acho. Porque o correto seria Brecha. Aí ele descarta LED. Aí ele estoura LED. Pra ele dar Dred. Nossa. Ah, beleza. Só que já era pra ele ter dado Dred 50 esse game já. O que faz a gente perder é ponte. Ele provavelmente vai acabar ganhando com o Dred Return. Porque na volta vai entrar 50 e porinho. Ainda tem tempo de ele amarrasgar. Se ele acabar a Therapy agora, para e duro. Porque ele não tem nenhuma ponte. Nossa, imagina se a gente compra a Lanterna. Que tem uma Lanterna de Mendeck. Se a gente comprar ela agora, vai ser muito engraçado. O cara vai ficar com pistola. O cara vai ficar com pistola. Tá? Com medo de ponte. Lid. Lid. Eu tô pensando no meu topo. 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 E tá? Vai. Lanterna do topo. Para não me mostrar quem que manda. Eu defendo a criação do partido anti-monarca. Eu dou todo o dinheiro que eu tenho para isso. Lanterna. Lanterna do topo. Lanterna do topo. Lanterna do topo. GT também é bom na mente. É lento. Nossa, a hora pode já ter morrido. Ter dado o dread 5 milhões. É que às vezes o cara esquece de apertar ctrl. Aperta errado. Direto o corpo. 3 polídeos pra reanimar um Se ele achar ponte a gente consegue Nossa, o que é o melhor Então o polizeu já tem tudo O que o cara vai fazer Porque ele já tinha tudo tudo passado O cara vai continuar jogando errado A gente tem uma chance de voltar com o outro Ele não achou nenhuma ponte Se ele só reanimar um GGT A gente tá de boa Já veio uma ponte Ela tem um roda aqui A gente tem a caracas A gente tem um roda com a pior arte até agora Confirmado Onde, mano? No Commander? É aqui É espírito do labirinto não funciona contra a Dread Ele substitui o Dread Dread Eu não sei se eu quero Shadow Spirit Não sei se eu quero Vibe também Na real Porque Ele está tirando quase tudo O que é que vocês acham assim? O que é que vocês acham assim? O que é que vocês acham assim? Agora é só a gente me ligar Porque 90% das mãos conseguem E aí O que vocês acham de só uma Surgical? Vocês acham que dá pra ir melhor que isso? Porque Manamadre Temos Surgical e STP Eu acho que dá pra ser mais estúpido contra ele Fala, Pedrito De boa? Eu vou mandar o recruta aí Bora Porque, tipo Que é uma coisa que Fodesse o cemitério inteiro, né? Porque se o cara Tipo Dar mana loot E descarta dois Dread Já dá uma sedada Eu vou passar Eu não vou fazer o Soul Guide, não Porque se ele Fogado pra isso Vou jogar com o nerdinho, mano A gente vai jogar em dupla Vai ser bem massa Falei que eu nem curto o Sr. Castellar Eu não descobro o Paradise E geralmente quer dizer Que ele usa Blood Guest É verdade, né? É pior que isso aqui Eu não ter feito a Lanterna É pior se ele abrir com a mão Insana de LED Não descartou Dreaders Isso é bom, hein? Ótimo drum Dá uma atrapalhada, né? E aí a gente faz O espírito na volta E atrapalha Os rostos Pá, deu uma show dente Cadê o cara fazer um rembord Pra decassar isso Agora o espírito atrapalha Ele de fazer o Scarful Study Ele só descarta Se ele tiver o Dread na mão Beleza Só que ele não consegue achar Coisa pra travar o nosso dente Agora Nós vamos de Kid É o fato de ele ter dado o Neatrix Claim Mostra que ele não tem Play lá É Force Se ele não tinha matado de dois Tá bom A gente tem que descartar tudo agora, mano Então vamos pegar outra aqui, gente Pra garantir que Meus manos nunca me trazem Porque sabe Com quem ando Resultado de traição É queima pneu na varanda Enquanto a pele queima e sangra Filha da puta Não grito implorando Pela sua vida Enquanto assisto sorrindo Não ligo pra nada Dessa causa que faz inimigo E a arena mão Não é muito relevante agora Mas Pelo menos Se a gente achar uma solitude Não precisa remover a coisa Novo chefe da tropa do condomínio E é Lorena traia o novo chefe É uma tem mais um Filha da puta Concedeu Não dava pra arrancar duas que Acho que é melhor Me ligar atrás de Mayline Mas eu tenho bastante coisa Manda pra nós Uma mão boa Com leiline Porra Nem tem né Nem tem como a gente Uma ligação Madrecita A Madre não protege 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 Eu já morri algumas vezes no Legacy pro cara castar os bichos da mão e me matar Mas é que normalmente quando tá com uns controles e só tem Snapcaster pra matar O cara fica castando os bichos merda É tipo, o que é isso, cara? Tá com a mão aí Não posso fazer nada assim assim Eu vou começar dando plushers nele pra ele não poder descartar Ele não tem descarte outlet que não seja LED É mais uma fonte branca, seria legal Não posso fazer nada, você nunca consegue nada, vaza antes que você morrer Fim de pato neva, no meu pescoço neva Isso aqui vai pegar o Steelzinho aqui Deming wrist É só pedir que o deck dá, caralho É só pedir que o deck dá, toura Verdade reverberante não hein Eu te proíbo de dar uma verdade reverberante Isso aí tá perdendo pro pai deixa Isso aí tá perdendo pro pai deixa E o lute também vai pro sapo A pauta era pinar Narcos, e ele não consegue destruir os bagulhos Ele descartou uma cabaltherapy, espero que ele não tenha a outra né Eu gosto de locar o game, o cara não consegui ganhar porque não vai ter car suficiente pra lidar Ai que delícia, vai gastar essa tarde, cara Fala bitão, de boa? Contei meu twist É isso mesmo Eu não botei com uma madre só Fala corgete, seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo, de boa Eu só sou um personal Se tiver outra terapia, ele vai tirar o Container Priest Mas Eu vou voltar dando tap Na city Viva os 10 reis Vitor de peão que joga na card Fala mano, tranquilão? A cards roubo um monte, exatamente Ontem um amigo mandou mensagem Mano, você vai na cara de sinta Caralho Vamos lá família Vamos lá caralho Vitor verso aqui Tem muito Vitor Vou começar a cobrar dos caras Eu não uso Gucci Eu só sou um personal Mas sei que você curte Me ouvir no Spotify O Luca Rai tá com o olho lixo Ei nerds, tranqui, peter aqui Eu não uso Gucci Eu só sou um personal Mas sei que você curte Me ouvir no Spotify O Luca Rai tá junto com o olho lixo Tem 4 beats Cocaína aqui comigo Vai ter um K Na Na monte A mês que vem Vai ser Legacy Eu tô pensando em jogar de Defensas Mais uma loucinha Mais uma loucinha Fala Vitinho Falando em Vitor verso aí Mano Ó O Vitor Gitch aí é Um dos donos da Monte Aqui ó É a boa Eu já estava com o bagulho aberto Porque É Cadê o outro? Que vai ter um Legacy 1K E eu quero jogar Legacy 1K Mais que vem 65 comanda O E Fuzzy Na verdade é assim É um K garantido Só que Além O que passar Além de um K E pagamento de juiz Vai Vai ir pra premiação Também Acabou a promoção De ganhar A Fable Passage Que eu tinha falado Que ó Então Não ganha mais Passagem Fabulosa Se você comprar O ingresso da loja De pré Dia 12 e 13 Esse fim de semana Porém Ainda ganha Um 7 Booster Extra Que não pode ser usado Durante o pré Aí lembrando Tem que comprar antes Você tem que chegar Um pouquinho antes Também Usar máscara E comprovante De vacinação Obrigatória Pelo menos Duas vacininhas Beleza? A loja é bem restrita Nesse ponto E isso é bom Por isso que a loja Está indo muito bem E vai ter um Ô Vitinho Vai ser no mesmo dia? Os dois vão ser no dia 26? Vem jogar, mano Isso aqui pra você É muito fora de mão Mas We are Mas vem jogar, mano Aqui é só leguinha Falei pros caras Pode ficar aqui em casa Tem dois espaços Pra duas pessoas aqui Do mesmo número Opa, começamos Vamos dar meu nome pra Victor É, tem muito Victor Vamos lá Eu sou eu sou meu próprio Deus Olha como eu tô Eu tô tipo Peor Pai Ganhando Melhor E querendo Muito mais Tipo Tik Tok Tik Tok Tik Tok Tik Tok Tik Tok Tik Tok Eu esqueço que no No Legacy Quase não tem deck de Campania Que em clubes é bonito Muito Victor, cara Verdadeiro Victor Verso Você manja quem eu sou Ele é o Victorinei Mirror Não Ah, não Esper Vile Então vamos de Espírito e Labyrinth Em vez de Talia Porque Não tem um espaço Esper Eu descobri Provavelmente é um Esper Vile de 60 cartas Mas pode ser Alguma outra maluquice Vou falar com meus filhos Que isso era o Morphos Wizard Ah, não Ah, entendi Tá bom É É um Cefali de Breakfest Se a gente estomar uma Force agora Eu perco Mas Eu achei que era um S-Purvival, né Tipo Não Um Cefali Perdemos Porque eu não fiz Talia Ah, mas também Né Porra Me tapeado Eu quero Boa sorte É o cara com um bom turno 2 também, né Em cima de um Subt Sabe mais Pensaram no deck Agora ele vai milar até cair Dread return, oráculo de taça E vai ganhar Esse é o deck que você consegue ganhar A quantidade absurda de grave hate que a gente tem De combate O que ele fez com as Narcomoda? O que ele fez com as Narcomoda? Ah tá, ele deu Narcoprassurgical O sonho de ser a mãe me banir no moda O que ele fez com as Narcomoda? Vem Perdemos Dread return, oráculo de 10 grave hate Sim, sim Acho que tá começando a fazer sentido os 10 grave hate É o cara que não ataca É o cara que não ataca Tio Travis, cara Eu tô ganhando ultimamente, sabia? Eu tô ganhando ultimamente, sabia? Eu não sei se eu quero estar ali nessa match Mas ele precisa jogar pelo menos um espelto Talvez duas É isso Ela é da, usa a peça E fala que quer morrer Assistir mais com que ser na sua Smart TV Ela quer me dar pra sua casa Me chamou Mas hoje eu tô suave Quem sabe amanhã eu vou Vai deixar o ar de tempo que a gente é Buena Fala Tiga de Buenas, meu querido Perdi no turno 2 porque eu não fiz Matalia Mas também eu fui tapeado, né? É, desconectar é primeiro Eu não sei o que mais eu tiro Fuso, o que você acha? Eu queria deixar uma Skyclave porque Tiga... Muito obrigado Tiga, meu querido Quase um ano e uns subs mais antigos Eu acho que vou tirar duas Thalias Prelate? É que o Prelate impede ele de ganhar, né? Se eu fizer Prelate pra 4, ele não ganha Ele precisa acastar o Dread Return Só pra avisar que não defendo Monarcha, agradeço, por favor Eu deixei a Caldra em vez do Battlescope Porque tem lista aqui que os agitem do site Agora precisa trabalhar, vai lá mano, trabalhar é coisa de vagabundo Nossa, mano Quarenta e sete Quarenta e sete Essa beat fez boquete Tiro pro alto, tô tentando com marca Quarenta e sete Essa beat fez boquete Não precisa sentir medo Eu vou te proteger Luca Hype tá bandido Provocai, cê vai morrer Eu dou um, dois, três, quatro Tiro e cê já é Quarenta e sete Quarenta e sete Essa beat fez boquete Quarenta e sete Essa beat fez boquete Tipo Tila e sete Tila e sete Tila e sete G образ Tila e sete Guarenta e sete Empada e sete Cê Tila e sete É... A pota é primeiro, né? Vai que ele bloca! Eu, provavelmente, vou pegar uma needle aqui e nomear a Cefalit porque acho que é mais fácil do que o Braveheath. Eu fiz o porto aqui porque não vai fazer diferença, não consigo gerar duas manas e fazer a torrentia ainda, sabe? É Noma de Encore, né? Ah, mas eu acho que eu vou pegar uma queixa Porque A needle, ele tem chuco no deck ainda Que contorna o bagulho Vou pegar uma queixa Tá bom de terreno já, né, deck Eu gostava de jogar de De Cefalide na época que Que tinha O combo do Mimeoplasma Com Muncher's Red Cap, era da hora É, vou fazer esse Flickrism Depois virar Vai a 12 A clock vai ser a 2 Não consegue da 3 Aí o Flickrism disfira Que o Flickrism vai virar aqui Não, é que o Flickrism vai virar aqui Não, é que o Flickrism vai virar aqui Aí eu fiz o melhor dos dois mundos, né? No próximo turn, você consegue colocar o Iorion na mão E tirar um terreno com o Iorion brincando do Flickr Mas no final das contas, o Flickr vai ser uma lente Ele vai fazer o Encore Ele só passa o dano pra outra criatura dele Então ele não tem como fazer isso Eu lembro que era a maior foda Quando equipava GT no Anarcom Web E tinha Aliás, quando equipava GT nisso aqui Era muito difícil dos caras arrancar Não é bom fazer duas tokens sem artefatos Sem usar carta da mão, né? Ah, sim, sim Com certeza Eu vou virar preta só porque é diferente Mas eu não acho que ele... É, se ele fizesse um Play Engineer Não daria tudo também É bom, né? A gente fez uma token só, né? Porra, já tá fazendo uma diferença de anteço As últimas versões de Cefalite que eu joguei Tá certo? Tá fazendo um bagulho, mas... E desse mundo horrível eu deixo de ser um refém Oh... Ninguém me conhece, mas eu sigo bem O que me apetece é esse vento que vem Sinto como se fosse uma voz valente Dando corda pra mim, mas... Forte valente Então, eu vou... Eu vou bater primeiro, né? Ele é obrigado a... Colocar... Porque mesmo que ele combasse, ele tinha que arrancar a cage ainda Alguma outra diferença, molecada? Cara, eu acho que é isso, né? Talvez eu me ligar atrás do Lay9 Mas, tipo, o nosso hate já tá bom, né? Tem que tentar a cage também É, a Needle é complicada Porque, assim, ele tem muito mais core do que Shuko, né? Acho que ele, tipo... Ele tem, entre aspas, tem mais porque ele tem Stony Forge Só que é muito mais demorado, né? Shuko costuma uma onda pra fazer Stony Forge custa duas vezes Nossa... Olha só, tinha um Flickery's pra mim daqui Mas também se esse Flickery's fosse um... O... O Espírito do Abrindo Nossa, não dá Ah, pedi para sentar no Fide Pode mandar uma lente, pô Essa o guide não precisa entrar todo mundo Ele não consegue... Não tem verde, né? Então ele não quebra... Ele não quebra Layline no zero, assim, né? Tipo, ele fazer mana bicho Voltar a combar Beleza Vou dar essa waste aqui Tá saindo um assunto Quero que se ele der uma country, ele busque por... Acabem pra ver se fica Eu quero que se ele der uma country pra ele procurar por lentes Pra depois que ele achar os terrenos, ele tem que procurar por... Anti-lente Eu acho que vou ter que fazer a soul guide agora Que já... Ah, ele não baixou... Ah, ele já baixou... Essa lente aqui já baixou Tá certo Se ele pudesse baixar uma lente a mais, eu teria feito a soul guide Amigos da Rede Globo 10 grave hate, né, mano? 10 grave hate, é isso aí 10 grave hate 10 grave hate, é isso aí Isso é problemático 10 grave hate, é isso é um problema A gente vai pegar o Mother School e, no momento, na hora de eu ter a madre O Mother School, o mais possível... Possivelmente, uma nida ouvindo daqui é um problema Obrigado, viu, daqui Soul guide aqui Pra nada, né Eu fiz isso aqui pra contornar a base E... Para que ele não tenha lente 80 cartas, duas lentes de lente Cara, semana passada eu joguei com esse deck, cara Olha, eu fiz duas stoneforge, duas Madre Era assim, energia do rasgo Vamos lá, vamos classificar hoje, caralho Não baixe lente Pode fazer candrinho pra baixar a lente Não baixe lente Ih, não acho Não era melhor cortar a branca É que a saga fuse Tipo, a branca não tem tanto problema O problema é que a saga ia pegar uma nida ou pra minha Madre E terreno ele acha, eventualmente Eu tô muito lento Ah, beleza Ele não ia achar a mana do battle school O problema é Tipo, o battle school é um tanto O problema é ele cagar uma... O problema é ele cagar uma nida Um tutorado do deck E possivelmente Fazer tokens, né Não pode bloquear Ah, tá, ele pode sim Tá, eu vou blocar, mas Ele vai usar a habilidade Passar o dano pra isso E aí, gente Eu vou fazer minha GT aqui porque Dar porto nele não Não faz diferença A equipagem tem na Madre e o Maduro começa a pegar fogo Ele tem que contornar três peças de gente, né? Então, acho que ele vai custar É, de fato, agora eu queria ter dado waste na tumba, mas... Talvez eu historie a Soul Guide, mas... Tem que ter que ficar com isso, amor Não, 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 não Se for um revoco, eu vou ficar chateado Isso vai ser um bagulho que dá paus Ah, velho Ele tinha um oraculo da mão Esse jogo a gente veio mal Esse jogo a gente veio mal É O oraculo da mão não tem o que fazer mesmo A gente deu zero remodos no G3, né? É, o G1 que foi foda, foi um... Foi uma win muito... Uma derrota muito free que a gente tomou, né? Não sei se dava pra fazer aqui O oraculo de Taça é uma carta muito errada, né? O cara que criou isso aí com certeza foi mandado embora Ou fui promovido, não, mas... Ultimamente eu não sei como que... A gente tá fazendo... É que a gente ganhou no dado, não pode ganhar no dado Perdendo no dado, ganha a mente Perdendo no dado, ganha a mente Perdendo no dado, ganha a mente Achei que pau, vamos ligar Achei que pau, vamos ligar Achei que tu amigar Tchau É, vou por espírito do labirinto Eu não vou dar solitude agora porque no momento eu posso tomar 10 Se a mão dele for uma force, eu nunca me chatei Ele vai pagar 7 pra comprar uma carta Eu vou passar, paguei 9 delegado pra eles não me investigar Meu negócio é melhor na relite toda até voar Chupa, show em del, chupa, show em del O poder de 4 espíritas do labirinto Vai, comba turno 1, comba turno 1 E agora não pode dar o... Como os skill intel, né? Esse aqui é só os bons Skill intel Vou pôr solitude Toma Nossa, meu Deus do céu Cara Caralho, chupa o joitão, chupa Duas solitudes na boca Eu vou pegar a cauda 6, ele vai 16 4, 11 Perdendo, só que ele não dá draw, então ele só vai na spray 2 Toda vez que um skill intel perde um 2,0,1 para a África Então a África deve ser o país mais rico do mundo, se depender de mim Caralho, chupa Beleza Skill intel Contém um twist Talvez com o sujeitment, eu não sei Glossers, não Mais alguma coisa que a gente não quer Ah, Skyclave, né? Change, não Surgical Então eu não sei se eu quero subir Surgical Talvez Surgical seja melhor que Skyclave Uma Surgical Mas eu não sei muito no que eu quero fazer Lanterna Ah, não, eu prefiro a Lanterna do que uma Skyclave Porque a Lanterna é da draw Lanterna é da draw Lanterna é do oponente Eu posso não subir isso aqui Mas eu quero Eu não quero tirar Lantern, não É uma maneira tutorável de dar draw O que vocês acham disso? Ou o Timeless Drago? Talvez o Timeless Drago seja melhor que a Skyclave Eu vou ficar com o dragão Porque o dragão achar terreno Eu vou ficar com o dragão Mais alguma coisa Mas vamos naноте T保jin Vamos lá Vamos lá Vamos ver Não tem solitude, né? A gente põe um espírito, mas tem que cagar Ah, é verdade, tinha colocado uma caracas pra baixo ainda, hein? Basta muito, né? No próximo trailer eu vou ter que baixar o porto Se eu comprar uma waste depois e ele fizer uma não básica Eu consigo fazer os dois A minha cabeça Eu não posso fazer muita coisa Resolva Ele não deu brainstorm no passe Ele não fez ponder Ele deve ser um monte de ou bichão ou anti-hate Esse é o que você achou, então, sim Esse draw foi bom, hein? Primeiro a gente disrupta Depois a gente Faz um brainstorm Atenção E aí Contra alguns decks, tipo, Miracles Às vezes eu viro o FET só pra atrapalhar o chauffeur FET Mas... É, eu já percebi que ele tava fundado É, eu já percebi que ele não consegue fazer um instrumento A gente vai falar com isso Espírito Skill, então Skill, então Já tá aqui Tô aqui Eu acho que ele não consegue fazer um instrumento Nido Ah, e é mentira que o cara vai ter Macaco e Grizzled Rain. Aí a mão perfeita do Skill Intel fica difícil, né cara? A mão do maluco era exatamente tudo que ele precisava. Sim, todo bandido um dia chora, não, não é derrota não, 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 tenho que manter meus velhos no chão, tudo se supera até lá. As chamas lindas. Ou Caracas, né? Caracas resolveria muito esse jogo. Talvez eu volte uma disso e tire isso. Se eu tivesse como tirar aquele Slink Attack ali, já era uma boa resolução para o mundo. Vai tirar o seu celular. É sabido. É tipo, me manipulou. Dizia que eu era foda e curtiu o meu amor. Mano, só quis me usar. Me trazer mais horror. Agora eu nunca hebe. Não crê mais o amor. É sabido, só mentir. Me manipulou. Eu evito mostrar Caracas. Até porque se o cara achar que tá mais safe. E se eu virar a Caracas pra castar uma Spell Eu não consigo dar bounce Pera que eu vou ter que fazer essa saga aqui Pra pegar uma Needle no terceiro turn Puto, você é um bosta Tem Haku pelado ninguém faz O maluco faz mais petal que Storm Cacete Vamos fazer a Tania diferente Agora pra ele fazer um Snake Attack é mais difícil Se ele fizer uma Sol Land e castar um Snake Attack passar A gente pega uma Needle Eu acho que vou pegar a Needle por aqui Se for o gol Se ele tivesse uma Sol Land ele poderia colocar o Snake Attack e estourar a Petal Só que a gente tem a Caracas Vou colocar a Caracas Aí, eu esqueci de pular a Madre non Passa Facilita Vê quem tiver culpa Eu vou virar essa carácter aqui E facilitar Riesel Brando Eu acho que eu vou castar outro fire Eu não consigo Tá letal mesmo com o Caldra Porque o Caldra bate 6 no total 5 mais aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Necessário Adorei a gente não tanto tão cedo Fala Grey Fox de boa Cara, o que eu tava jogando Ah, eu joguei alguma coisa esses dias Que tinha um Mr. Grey Fox 08 O que você tá jogando Você joga Arc Hero Ou era outro número Mas na minha cabeça Deixa eu ver Qual jogo curtou? É Arc Hero Eu não vou colocar aqui Porque eu não quero virar canas Não precisava de virada madre Eu não vou colocar aqui Mas... Vou pegar um... Isso Eu posso ter errado no número também Mas era um Mr. Grey Fox É de algum anime Alguma coisa assim Ou é um nick que você usa Um bilhão de anos Então foi rejentado sem o componente Ah não, o cara merecia O cara foi combar turno 1 E turno 2 depois De comprar uma card só Que isso realmente Foi isso Tá, então eu acho que era coincidência Fala, rapa De boa? Tranquilo? Deixa eu olhar um que a gente falou aqui. É tetra, agora a nossa jogada, se ele tentasse fazer qualquer coisa, deixa eu ver o sneak attack, eu ia responder dando tutor pra containment risk. Vamos lá, molecada, 3-1. Vocês podiam clipar esse G1, hein, mano? Clipa pra nós aí que esse G1 foi delícia, cara. Caraca, o que me ele foi. Tá. Off to Parallels. Vamo lá, tome no play, hein. Tamanho. E Orion. Cara, acho que essa mão mesmo no play é muito lento. A gente não sabe. Mandaram uma viola para baixo. Nossa, eu tirei um, ele tirou um. Ele tirou dois, aí eu tirei seis. Aí o Rasguiito. Não é boneca, é figura de ação. Ela é minha maid e eu amo o seu skin. Me deixa crazy e não vive sem mim. Bunda dela é Sugoi. Subarashi rabeta. Corpo dela distrai. Hentai quando eu sento. Vai ou Iorion também é uma coisa muito delícia, né? Você só precisa ter três manos. Colocar o Iorion na mão depois. Sabe, vai para cima. Decidindo se ele vai. Liga-se. Manice. Manice. Violeira. Viola, minha viola. Acho que não tem como separar um clipe grande com o seu inglês. Ah, que pena. Tudo bem. Fica na nossa mente. Esse vídeo vai por tudo. Caverna para refolk. O que será que eu conheço? Aperte vai. Esse espírito foi uma bosta nessa mente, mas você está incrível. É o... Ok, espera. Sim. É a UICL de caralho. A UICL de caralho. Os labirintos são uma carta muito boa, mas... Impede que ele faça... Jogando, né? É... É... Se é uma match um dia espada, o R faz falta. Eu não vou colocar. Com isso... Os labirintos são uma coisa. Como eu tiver uma marca, o R... Eu vou colocar... Quando eu tiver... Muita pessoa... Muita pessoa... Aí. Silver Gill já não vai dar praga. Ele revelou outra Silver Guild Que não vai dar Foda Até que o espírito foi bem bom Vamos ver se a gente vai Fechar o terreno É, ela sempre foi chatinha É que na época da Spada UR é mais fácil Eu acho que eu vou fazer o Recruiter em vez de fazer a Skyclave Porque eu posso pegar uma Full Posso pegar uma press Se... Porque se resolvesse eu já pegava a Stone Forge Já colocava, pegava a Butter Scoop e tal E aí Eu já fui burro, mas não vou ser mais Sofrendo a vida pra mim, nunca mais Eu já fui burro, mas não vou ser mais Sofrendo a vida pra mim, nunca mais Eu não uso Gucci Eu só sou um personal Mas sei que você curte Me ouvir no Spotify A Shaker A Shaker Se não me engano, pode bater Se eu achar uma Waste, um Porto também é um... Tipo a 3 Eu acho que eu vou... Eu vou colocar o Iorion na minha mão Porque se ele bater Eu tiro o Lord no Skyclave Bloco o Iorion E ele perde o Species, né? Porque aí o... O Tideshaper deixa de ser 2-2 Ele deixa de ser 3-3, na verdade Eu consigo colocar com a Skyclave O Espírito Eu acho que não vale a pena Fazer isso aqui O que eu vou fazer Dex voltado para a criatura Sempre foi o Péssimo O Sato 5 Sempre foi horrível Eu acho que eu vou tirar Espera aí Eu vou... Segurar a prioridade Castar a Skyclave Te dar alvo na Silverkill E aí com o Trigger na pilha Eu vou remover o Tideshaper Porque aí... O que vai ficar na... Na Skyclave É... É uma criatura... 1 Em vez de 2 Que resolveu o primeiro E aí a gente começa a subir O Vibe Concedeu Vamos, caralho Nossa, sai do... Ah, tem Piss Keeper Piss Keeper Confused Judgment Eu não sei se vale a pena subir Vibe Não sei se tem coisa Não sei se tem coisa Não, não sei se tem coisa Vale a pena subir mais uma carta Só Para eu tirar as 4 Thalias Eu vou deixar o Catar Comando Porque quebra Pile E se ele tiver de T E alguma outra coisa assim Pelo menos isso que eu vou tirar, né Acho que eu deixo a Soul Guide Porque dá draw E a gente não tem Carta Suicídia Para tirar Não quero subir Surge com a Contra-Rê Depende de eu matar o bicho Sem exilar Deixar assim Deixar a mataria Porque É aqui Foi O deck preferido do Legado Fala, mano Cara Não sei dizer Eu fiquei muito tempo fora do Legacy, né Um ano e pouco fora do Legacy Tipo Eu não sei se ele ainda é meu deck preferido Mas ele já foi Mas eu gosto muito Daí tem um deck O deck eu ganhei o primeiro Regional X A galera falou Caralho O Bruno O Bruno de Campinas Ganhou um Regional de White Wind O Sub-Lida Que só tem basicamente O Vyx que é draw 5 É Eu prefiro ficar com a lanterna Que pelo menos dá draw Porque a gente me ligou a 5 É Por ele termo ligado a 5 Se ele fizer uma lente não básica Eu vou meter o 8 Mesmo que ele faça a file Deixa eu ver se tem Mac Little aqui Que tem Que tem Tem Puta Mac Little é um cara foda Eu não vou fazer a saga agora Eu acho que grindar com a saga é melhor Manda playlist Você não vai nem patentar Mandei a Mandei a E E E Supergiver Meu nome está em Shipper Beleza Eu vou Eu tenho que tomar cuidado com essa saga Então Eu vou dar waste nele Porque eu já tenho meu Vyx E ele baixou uma waste Se ele der, tá aí cheio pra ver na saga, aí eu vou ver com a saga, por exemplo. Eu não vou gastar pushers nesse bicho. Vou fazer o espírito na mana e eu faço a Stone Forge em mobile. Acho que eu vou trocar. A contagem é 100% mínimo. Vamos pegar mais de T. Aqui eu já tenho a calda. Tá, eu subi um baixo. Tá, eu subi. Deixa eu ver uma peça. Se ele fizer um Tide Shaper, eu vou tentar dar pushers pra ver. Eu acredito que ele não chega, porque é um trigger, né? O challenge aí vai ser foda. 4-1, família! É. Olá! Mula Mula Isso me, guys Mula Mula O cara se cu também, né? Dori, ó Seiscentos Kwanza Os vídeos futuristas são os ricos Seiscentos Kwanza Mula 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 Zebra Não, não, não Comprar a Force e eu vou esperar pra É... Pra dar o bagulho pagando o Daisy Vai, vai, a Stoneforge eu faço Caramba Ele não deu fone na Gloucures Mas ele deu no segundo vial Entendi muito essa jogada Tá, beleza Imaginei que ele tinha mais uma ameaça Mas Eu vou rodar uma Honda E não, senhor, eu não fiz, eu comprei uma Honda Eu vou rodar uma Honda E não, senhor, eu não fiz, eu comprei uma Honda Eu vou comprar uma Honda Eu vou comprar uma Honda Eu vou comprar um Honda Agora E É Vamos ver o que que vai, se ele revelar no counter Tá Eu não to muito afim de De gastar esse sonho aqui não Eu vou tentar entender porque ele tinha 50 dólares Bom ver na mão Oh caralho Essa música tem um Não 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 Mas Estalo eu achei que ele era Wink Tá, ele não deu Bonder Porque ele provavelmente tem alguma coisa É... Eu acho que eu tenho que pegar a GT E ele vai matar É... Eu vou subir pra 2, 5 3 pra... 3 pra... É... Conquer Estão e Forage Estão e Forage Pegar... Vou pegar... Wink Eu provavelmente vou ter que dar uma das duas solitudes Antes de chegar na curva 5 1 Eu provavelmente vou ter que dar uma das duas solitudes Antes de chegar na curva 5 Se ele vai ter que dar um Ponder Eu só vou dar sub... Talvez eu dê na instep Eu só quero ver o que ele vai fazer com o Ponder Porque o jogo muda se eu desvirar com a Stone Fork Isso Vou fazer uma Solitude antes Se ele tiver por algum motivo algum counter Ele não consegue Eu vou deixar o Viola em 3 E torcer pra comprar uma Carta Branca Caffeine e weed são drogas também, Mac Carta Branca Acabou acontecendo o pior dos dois mundos A gente não comprou a Carta Branca e não subiu Viola Já está um pouco mais difícil E ele está a um terreno De... Ah não, ele já tinha um terreno Pra... Pra dar Delirium Se a gente conseguir Onde ele está com esse Ponder Escuro, cara É assim Para For 2 Burning, parabéns pra ele também E aí Deixa eu ver se ninguém gosta Lá pra colocar Isso Ah, veio Caralho, agora eu preciso muito pra comprar uma Carta Branca Carta Branca Carta Branca Nem vou subir o Viola Não vai dar tempo Carta Branca Carta Branca Carta Branca Carta Branca Só vou comprar uma Carta Branca em 3 turnos E agora... Agora vim só a Carta Branca Ah, contra Del Pergunte... Não sei se o que era Lutz O que a gente tirou da outra vez, eu nem lembro Eu vou rapar por 49 segundos sem respirar Ah... Mas ele matava o meu Batistu, velho Não adiantava nada Porque o... O Merck estava... O Merck estava 7-7, tipo assim Aí se eu perco o Batter School Tem que gastar os marcadores pra ficar vivo Não adianta eu dar a Solitude Se eu tivesse subido o Baguio pra 4 Esse turno dava, mas porra Vou imaginar aqui durante dois turnos Eu não tenho Carta Branca E aí, o que a gente tirou? Eu não tinha subido as Ley Lines da outra vez Eu não lembro Eu sou a Ley Lines da match Eu quero estar aqui Eu tenho uma palavra Eu tenho uma palavra Eu tenho uma palavra Eu tenho um Isso porque o cara gastou uma fuga no meu Viacol e não na closures. Se ele tivesse dado na closures, a gente já tinha morrido. O cara tá com o Meltdown, né? Eu não aguento mais enfrentar Babel em todos os formatos, cara. É descruta. Entendi. Entendi. Vou fazer assim pra não tomar Daisy. Dark Sea. Outro file. Até Daisy aqui. Certo. 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 Eu vou deixar... Eu não vou fazer a main face, não. Quero pegar aqui na boca. Certo. Certo. Seguindo por uma parte. Certo. Eu consigo dar solitude e brincar solitude que fica respeito pra acontecer. Legenda por Sônia Ruberti 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 Não, macha a lente Não, macha a lente Não, macha a lente Caralho Beleza Não vou bater com nada Cara, acho que vou ter que virar esse porto com o trailer do Devor na pilha Como eu faço isso? As minhas opções são Madre Porto Recruiter com a Saga Se eu der um Recruiter Eu posso pegar uma Skyclave Eu acho que vou ter que fazer isso Mais um turno aqui, não flipar os Delver Isso aqui, quando eu começar a colocar Shadowspear nas coisas, pode vir ficar louco Eu acho que eu prefiro pegar Skyclave do que Flicker Risp Porque se eu der um Flicker Risp no Delver, ele desflipa, mas ele desflipa de volta rápido Ah, se precisar eu vou meter nessa solitude Ah, se precisar eu vou meter nessa solitude Não sei se... Não sei se... Ele tem o Brainstorm e uma outra carta na união É, cara, quando o maluco faz quatro bichos e dá cinquenta counters, a vida fica difícil É, cara, quando o maluco faz quatro bichos e dá cinquenta counters, a vida fica difícil Eu vou fazer Skyclave do primeiro É, cara, eu vou bater essa sataninha aqui, porque... É, cara, tá bom Isso é foda, né? O cara fez... Quatro cartas e aí, mano... Fala aí, Arthur, eu tô de boa, mano Esse jogo tá muito foda, o maluco tá comprando muito bem Até quando ele não flipa o Delver Tipo, ele provavelmente não flipou o Delver no... Aí o cara rasga pra caralho também, né, velho? Porra, o maluco cagou uma waste do topo sem manipulação, mano Caralho, ia pegar a Shadowspear Ah, vai tomar no cu também, né, velho? Vai ficar fácil ganhar, né? Nossa, cara Tô louco, velho Olha os draw do cara, mano Ele vai achar um high agora, né, porque... Pode top do calma Deixa eu comprar uma carta branca Deixa eu comprar, eu tô no jogo, hein? Porque aí o tutorial pro maçulito é de carta branca Qualquer carta branca Pode ser assim, cara, qualquer carta branca 2 minutos e 3 segundos Bom, isso foi 1.030 palavras Novo, f***, recorde! Oh, f*** Novo, recorde no mundo Vamos jogar, vamos ganhar essa porra Onde você vai? Você deveria estar no vídeo comigo Eu já vou dar solitude agora quando o cara... Poder... Dar desse O que te traz aqui hoje? O cara falou, eu vou ter que rasgar um bote Você diz que isso não é bom, o que você quer dizer? Cada momento da minha vida eu quero gritar Todo mundo me diz que eu não estaria feliz até que eu coloco meus sonhos Mas o que são meus sonhos? O que isso significa? Eles me dizem algo que eu sou apaixonado Mas, honestamente, eu não sou apaixonado por uma coisa Eu penso em extremos Minha sangue e minhas peças filtram Eu me tornei em uma máquina Seu sentimento faz sentido? A Waste não foi de todo ruim Ok Porque eu consigo impedir ele, tipo, de dar iteration pra Bote Eu amo esse bote É tão lindo e plato O que é o tema do seu pai te faz um desigual? Uh, sim O que é o próximo? Vamos lá O que é o seu pai? O que é o meu pai? Vamos, vamos, vamos Vamos lá Ganhar um novo medicamento para deixar ela calma Ela sempre tentando me ler psalms Eu pensei que eu seria feliz quando eu encontrei o amor Mas eu só queria tirar ela de novo Eu só quero desligar deles Eu sou de sua mãe para que eu sei a você Mas é de você Aí, Ator. Você vai jogar esta semana? Ele vai estourar mist Tem que virar ali Porque agora eu posso comprar GT Eu não posso dar no Iorio Eu não tenho nada que eu posso pegar com aquele que muda muita coisa E agora a Tanner dele vai ser obrigada a bater Eu não sou um romântico, eu não sou um romântico, eu sou um romântico, é só um romântico Ah, não! É tudo que eu nunca faço Eu ouço diferentes vozes em meu coração Eu perguntei a Deus que tudo isso é verdade Eu estaria mentindo se eu disser que os últimos anos Houve algo além do que isso A gente ia morrer de qualquer jeito, mas o maluco comprou muito O maluco comprou muito Ah, velho! Isso aqui Ah, isso aqui, pior que essa caracas era boa, hein Porque dava pra bater com o Iorio e dar boss mesmo Ah, velho! Fiquei chateado nessa, hein Caralho! Ultiminha do dia, hein, moleque Ah, velho! Agora essa eu fiquei chateada, mano Caralho! Como cumpri uma Stoneforge, mano E o maluco deu dois counter removals ainda A gente quase voltou a um de vida, cara A gente quase voltou a um de vida, cara Todos os meus erros e os erros que eu fiz E todos os meus erros que eu fiz Nossa, se eu tivesse achado Shadow Spear agora, era... Impressão E quando eu dico na manhã, eu começo a beber wine E por que eu venho ao redor com esse f****** No meu rosto, quando eu sei que dentro de tudo Esse é um torneio? É um torneio, mas não é um torneio convencional Super... Isso ali É um torneio que você pode trocar de deck todas as rodadas E aí Eu disse que congratulations Na sua casca, na sua trabalho e na sua graduação Pô, mano, a gente foi massacrado O G1 foi massacrado... Massacrado é, mas não é massacrado Consegui voltar pro jogo, mas... Uma margem muito pequena Se tivesse comprado qualquer torra GT Shadow Spear, saga Qual é a opção aqui? A mana meio bosta, né? Lentes Ok, não estamos com uma mão muito boa contra as lentes Eu vou botar a palha Vai voltar pra nós Vai voltar pra nós Vai voltar pra nós Vai voltar pra nós Um, saga Ok Será que não sai geralmente um bom contra a lentes não? Bouchers não precisa Aqui eu acho que me atrapalha mais que atrapalha Eu vou deixar todos os equipamentos Eu quero solitude porque ele faz muito bicho Ele faz um 20-20 saga, eu preciso matar os tokens Mas é ruim assim, a gente não tem site decente contra ele Não dá pra perder pro lentezinho o cara usar o cemitério nunca O único que a gente tava de óleo O cara tinha muita chance de sidear certinho contra a gente Mas não tinha porque eu jogar aquele game Acho que eu sou o único jogador de lentes que nunca fazemos Eu não vou fazer só waste não, porque... Mais prova que a gente se foda por tomar uma waste Do que ele é porque dá uma waste O que? Minha vida, eu nasci pra me foder no Nerpore, tudo isso Tem rebuk Sendo que ninguém mais usa a Blast Zone, eu acho que a carta é boa então Vai, manda uma lente branca, vai deck, por favor Caio, não consigo comprar terreno contra lentes, é sempre assim Passando o que eu ganhei de lentes, mas com dois terrenos eu não comprei nenhum Gosto o vai, agora a gente toma Blast Zone E eu não fiz a madre em resposta, porque isso não pode ir Just me till the casket drops Just me till the casket drops Now the day goes by where I don't think about how the world's all fucked up All that takes is a car wreck, cancer, virus Or a member of ISIS on a random Tuesday with a gun going fuck-fuck And you out of here You don't know what second, what day, what month, what year But one day you were gonna disappear And I presented the planet and even gonna care Except the people at your funeral who clap and cheer As it reflect on your life, the last and tears When they drop your casket and the energy leads your body in a supernova Leio de branca, não cartão, leio de branca Where time gets so slow, it stops and reverses I'll go até primeiro, né, senão o cara mata a minha Skyflame E, enfim, laying on your back looking up at the night sky wondering What the hell is past the line of the solar system? And you're thinking to yourself, Jesus is an incredible light As you try to look deep into the delicate night Smoke a bee wondering if you're a Helena right And you want to know, too distant planets have intelligent life Of course they do, and they might have big red eyes or big green thumbs Or skin like blue, but a lot of them are just Like you, you probably spend half the day just staring at a mobile phone Because I feel like in the universe I'm so alone Well guess what, you know they're wrong, the song is over The universe is expanding, I don't give a fuck I'm drinking on time All the dreams I have are in color Even though my memories are off frame And the whole damn world is burning But you never know, because you're too busy staring at your phone Talvez eu faça brilhante pra mim Mas eu acho que eu vou fazer recrita também Vai dar tempo de local e vai dar tempo de local Eu vou dar uma crop Feliz Se ele pegar uma saga eu vou destruir ela Se a banda for duas crop eu vou ficar chateada Porque ele vai muito ouro A gente não consegue gerar marcas A gente não consegue gerar marcas A gente não consegue gerar marcas Eu odeio da lei lá por causa disso Mas claro né, quando ela sai na mão inicial Você sente um gênio É, agora ele morre mesmo que ele faça uma mesa Sofri Mudou alguma coisa? Acho que não Eu vou ter que colocar consul de agente Tem que estar permanente Eu vou ter que colocar consul de agente Tem que estar permanente Eles parecem tão velhos Mas eles estavam em seus 30s Eles estavam em seus 30s Aí Aqui Posso tirar a chave dos perigos Sim A chave dos perigos está pouco Já tirou bater o school No marco Mas olha só O que você pensa? O que você pensa? É O que você pensa? O que você pensa? Não sei se eu deveria deixar tanto da cura inter também Mas Tá lindo Mas Não pode ficar com a cura Eu vou ficar com a cura Mas Porque Tomic, só que Tomic não era doutoral, mas tinha na minha lista Tem Layline, que é uma mão decente pelo menos Mas você viu o cara, tipo, tudo bem, se a gente não fizesse a Layline Tinha tomado o Quan Chi's Fire, mas o cara não precisa muito disso, né Você é tão jovem então, então você está em seus 30s Agora você está 17, blinca algumas vezes e você vai ser 70 Onde foi o tempo? Eu não sei, bicho, hurry up and die slow, hurry up and buy hope Everything is everything and everything is on sale, except a perfect plan that is guaranteed Vou fazer uma West, eu não acho que ir muito moderna aqui, mas é de que ele faça muito They told you that all you've got to do is go to college, and on day after you graduate you'll make $150,000 Go to Happy Hour get a nice martini with an olive, and a brand new Porsche with a candy paint polish You want a mansion with the pool, you could have all this Mais um feat, cara, mais um tempo bom pra caramba É só hora de dar crop pra dar cena Ficar com o nome Ah, matou, né? Gostou agora Começa seu próprio negócio Começa seu próprio negócio Fala a exploração, rapazes Oi, você pode vir, Eric? Ai, que rasgo gostoso! Que rasgo gostoso, meu Deus do céu Infelizmente, a forma que as corporações funcionam é que nós não damos foda-se Vamos ganhar, caralho Rumo ao 5-2, a gente tá x2, né? Então você está tirado! Meus pais se casaram quando eu era criança E eu era muito inseguro Quando eu era tipo... Tabernacle e pendre-l-valle Eu fodei mais ele do que ele não fodeu, acho Que sou meu John Rowling, tá falando? E isso seria o segredo Eu não deixei a fé e não deixei de acreditar Até quando eu era 23, quando eu perdi a minha mãe E eu acho que isso me forçou a confrontar a ideia de morte E eu percebi que eu não era medo disso E isso me levou a passar por toda uma jornada espiritual Onde eu percebi que eu era 32 Então isso foi 9 anos atrás Sim, 9 anos atrás É o Joe Rogan, vai tomando uma O Joe Rogan O Joe Rogan Mano, bem que o Monark falou que ele se espelha muito no Joe Rogan, né? Agora faz sentido Agora faz sentido Andar-se E é isso Eu consigo fazer esse tweet aqui nome Para eu gerar lucky Eu vou deixar a waste um pertinho de pé ... eu não acho que eu vou fazer alguma coisa Mas ele estoura a Fett pra pegar a última land buscável do deck, que geralmente a gente vai duas times com uma floresta Senão acaba quase a land buscável e a Fett não vai nada Nem vamos virar no passo né Fala Firefox, muito obrigado pelos oito meses meu querido O que é que eu mostro de tudo? O que é que? Vamos lá Ele não falta para nós E aí E aí Mas agradeço mesmo galera Vocês são show de la pelota Semana já galera E aí de novo então Esperem reports E aí E aí E aí E aí E aí Vou virar esse circuito aqui Minha linha Ó Já Quatro. duas das próximas três é tenso mas é é possível né e vamos lá mano quinta-feira tava de volta talvez com outro deck mas eu gostei de jogar de dt vamos jogar de dt até a gente até dar essas 10 depois a gente troca de deck beleza fico feliz que a galera está gostando é verdade é x3 né não x2 não é verdade não tá certo não tá certo eu falei certo e entendi errado tá mas é isso aí vamos vamos pra cima deles e quero praticar nesse lex beleza galerinha agradeço muito vocês são show dela pelota é vou dar uma saída agora já já são quase três horas de live foi da hora não se esqueçam que vai ter legacy um cana monte vai ter modem um cana monte no mesmo dia 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 26 de março é e os últimos quatro ingressos do pré né tem dois pro individual e dois pro pro pré de duplas tá então cola com nós quem comprar ainda ganha um set booster extra que não pode ser usado no pré tá mas tem que tá vacinado tem que comprovar vacinação é uso de máscara obrigatório e é isso aí né as lojas a lojinha que nós amamos exclamação monte exclamação aula exclamação apoia-se são as coisas que vocês precisam saber para ajudar o canal beleza então a partir de cinco manguinhos você já pode me ajudar e ajuda muito porque o tio de fbs não paga mais nada da minha conta nem que ele paga meia conta que não me dá não recebo mais dinheiro da da tweet então quem puder ajudar de outras maneiras tamo junto obrigado a todos quinta-feira estamos de volta e é nóis tá então tá tchau